Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Olha só que interessante, vou mostrar para você aqui uma escorregada que o Sebrasp está dando, pelo menos por enquanto, no concurso do ISS. Acho eu que isso vai ser um motivo de muita impugnação, muita contestação, quem sabe até via judiciário. Vamos ver até o final, fique comigo até o final, para você entender melhor a situação. Tá bom? Muito bem. Bem, quem sou eu? Sou o Daniel, Daniel Pereira Corte, eu trabalho com preparação de alunos para o AB, ENEM e concurso público. Essa preparação se dá através de metodologia de aprendizagem. Essa metodologia, está toda aqui embaixo na descrição do vídeo, está descrita a metodologia em livros e em cursos, um dos livros é este aqui, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Também aqui você vê uma breve biografia e a indicação de curso sensacional lá do GRAM CURSO, só sobre o INSS. É só você dar uma olhadinha aqui embaixo, recomendo, é muito bom e é muito bacana mesmo. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, é importante que você dê like, comente, ou like, ou comentário, ajuda-o a propagar esse nosso vídeo, a trafegar o vídeo pela internet. Mas já deixa o seu like agora, você pode se esquecer. E aí, está tudo bem, se no final você não gostar do vídeo, retire o like, não tem problema nenhum. E você é novo por aqui, ou está andando por aqui somente, dando uma olhada, inscreva-se no nosso canal, destrave o sininho e marque a opção todos, todos os vídeos aí. Tá bom? Todas as notificações. Vamos lá então, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, seja o que Deus quiser, como se fosse uma live. Olha só, ó, deixa eu só dar uma contextualizada aqui. O concurso do INSS foi publicado, edital, você já sabe. Nós estamos agora na fase de inscrição. Então, nós estamos fazendo inscrição para o concurso, o prazo de inscrição ainda vai um tempo. E passado esse prazo de inscrição, depois nós temos o prazo de homologação das inscrições e uma série de coisas. Então, digamos assim, para a gente poder entender a lógica do que eu vou dizer aqui. Nós temos o momento de inscrição, depois nós temos o momento maior lá na frente, o momento da prova, né, propriamente dita, a prova de marcar X lá, de escolher. Depois nós temos o curso de formação e só no final nós temos a posse. Então, veja, está tudo bem definido até aí. O problema é que o Sebrasp deu uma pequena escorregada no edital e essa escorregada pode custar muito caro para o SESP, para a própria autarquia, o INSS, e esse custo pode ser tanto, pode ser alavancado, digamos assim, tanto administrativamente quanto no Poder Judiciário. Uma coisa aqui que eu notei e eu já sei que tem muita gente impugnando este edital e vou explicar por quê. E aí você vai entender por que eu falei daquelas grandes fases que nós temos no concurso público. Olha só, eu vou ler aqui dois itens que você vai achar muito estranho, itens que estão dentro deste edital. Olha só, o número dois, o item número dois, diz do cargo de técnico do Seguro Social. Escute bem comigo aqui, requisito, estou tirando de dentro do edital. Diz assim, requisito, o de técnico do Seguro Social, certificado, tá beleza, devidamente registrado, tranquilo, expedido, ou melhor, de conclusão, de curso de ensino médio, show, beleza, ou curso técnico equivalente, também tranquilo, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC, show. Mas o pulo do gato vem agora, ó, concluído, então o curso concluído até a data da posse, até a data da posse. A posse, lembro a vocês, é bem depois, é bem depois, super depois do curso de formação, né? A posse é algo lá mais para o final dessas etapas todas do concurso público. Mas olha então que interessante, digamos assim, se eu estou terminando o meu curso, digamos, o ensino médio, agora em, vou chutar, novembro e a posse é em dezembro, eu já vou estar, show de bola, eu já vou estar com o meu certificado, né? Digamos que eu vou estar com a posse já em dezembro, aí já estou com o meu certificado. Agora, veja bem, veja bem uma coisa interessante, o requisito é na posse, eu tenho que entregar esse documento na minha posse. Agora, veja bem, um outro item aqui, malandramente colocado aqui no meio, e esse é o problema. Olha só, o item 10.1.6.1 diz o seguinte, para a matrícula no curso de formação, lembre-se que o curso de formação é bem antes da posse, e depois da prova objetiva. Diz o seguinte, 10.1.6.1, Para a matrícula no curso de formação, os candidatos deverão enviar a imagem da documentação relacionada a seguir. Até aí tudo bem. A. Comprovação do requisito por meio da apresentação de certificado devidamente registrado de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente ou declaração, expedida por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, de que o candidato terá condições de implementar o requisito de escolaridade até o último dia do curso de formação. Peraí, mas essa documentação aqui, que ele está dizendo, não é na posse? Por que que agora no item 10.1.6.1 trocaram, disseram que os documentos que deveriam ser apresentados na posse, agora devem ser apresentados no curso de formação? Bom, porque volto a insistir, e esse ponto é importante, o curso de formação é bem antes da posse. A posse é lá para o final. Então, digamos, naquele meu exemplo, digamos que eu tomaria posse em dezembro. Em dezembro eu teria que apresentar o meu certificado de conclusão do ensino médio. E digamos que em novembro eu iniciaria o curso de formação. Então, aí o INSS, através do SEBRASP, exigiria que eu apresentasse o meu diploma, o meu certificado, antes. Mas como? É antes ou na posse? Aí que está o problema. É porque já tem, inclusive, uma jurisprudência muitíssimo favorável a todos nós, concurseiros, dizendo que a documentação tem que ser apresentada, essa documentação, principalmente esta aqui, no dia da posse, na posse, e não no curso de formação. Entendeu a discrepância, a dificuldade de se entender esse edital? Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? É porque esse edital, nesse ponto específico, o 10.1.6.1, está sendo já contestado administrativamente. Eu soube e sei de algumas pessoas, inclusive do meio jurídico, que estão contestando, a gente chama de impugnar, estão impugnando esse edital no que se refere a esse item aí, para que o edital seja corrigido, no sentido de que a documentação seja trazida para o INSS ou para o SEBRASP somente na posse e não no curso de formação. Você entendeu a discrepância? Entendeu onde é que está o X da questão? Então, portanto, a primeira, que eu considero, para o concurso do INSS, é a primeira grande escorregada do SEBRASP para esse grande concurso. Tomara que o SEBRASP corrija isso tudo a tempo, porque ainda dá tempo, evidentemente, antes, antes que esse concurso comece a ser judicializado. E aí nós teremos aquela velha novela que já estamos, infelizmente, acostumados a ver. Portanto, risco nós temos. Pode ser administrado? Esse risco pode ser administrado pelo INSS? Sim, é só modificar o edital e pronto. Pode até retirar este item aqui, dizendo que não precisa da comprovação de que você já está certificado do ensino médio no curso de formação. e joga-se lá para frente, para o curso, para o curso não, para a posse. É isto que disse já o Poder Judiciário. A certificado devidamente registrado tem que ser apresentado pelo candidato, é na posse. Entendeu? Então, este edital já está sendo impugnado, que eu sei, que eu sei. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Vamos torcer para que isso também não se torne mais um problema para o Judiciário administrar. Tá bom? Obrigado. Se você veio até o final comigo, dê um ok. Diga aí que veio até o fim do vídeo. Continue deixando o seu like. Inscreva-se no nosso canal. E é isso. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.